É isso aí pessoal, domingo 6 de março de 2016, estou aqui em Santos, na divisa com São Vicente, falando sobre o VLT da Baixada Santista, eis que ele sai do túnel, sob o morro do José Menino, e vem percorrendo aqui o seu destino, lembrando que a gente já fez vídeos aqui há muito tempo, há meses, mostrando o VLT, e finalmente a gente tem o VLT em si, atravessando o túnel rumo a São Vicente, notem que ali, ele troca de via, ele tem que trocar de via para mudar de direção, porque aqui ele está vindo do lado direito, então até você nunca imaginar, até quando eu comecei a fazer o vídeo, vou falar para vocês, eu achei que o VLT ia vir por aqui, e ele veio por aqui, porque lá na estação Pinheiro Machado, ele de fato está do lado direito, como vindo desde a estação Pinheiro Machado, nesse estágio teste, e vem por esta linha, e depois ali ele muda, olha aí, já vem o outro VLT, vocês veem que tem que ser algo bem sincronizado, porque para justamente não haver um choque, porque agora eles vão compartilhar a mesma via, então vamos dar uma olhadinha aqui, está aí o VLT da Baixada Santista, numa fase de testes, aqui, na divisa de Santos com São Vicente, são viagens gratuitas, por enquanto, e aí vai, em direção a Santos, por enquanto, a estação, em Santos, há duas estações de operação, a estação Nossa Senhora de Lourdes, e a estação Pinheiro Machado. Ok, olha só, rede aérea, fiação dos VLTs, e ali fica um operador para fazer justamente a mudança da via. Porque, deste lado aqui, nesta via, eu acredito que existam vários VLTs ali estacionados, por isso que ele está só usando uma das vias nesta parte de testes. está aqui, o túnel, sob o morro do José Menino, que antes servia a estrada de ferro Sorocabana, depois a Fepasa, era um trilho, era um túnel, aliás, com uma via férrea só, apenas uma ida, e uma volta mesmo, era somente, vamos dizer assim, um trilho, e ele foi, esse túnel foi alargado justamente para comportar esta ida e volta dos VLTs. Ok, é isso aí pessoal, um pouquinho do VLT para vocês, aqui na Cidade de Santos. Valeu, grande abraço e até a próxima. Sous-titrage ST' 501, Obrigado.